Abertura Abertura Enfia a mão Enfia a mão Abertura Traz pro meio Alain Traz pro meio Bora moleque Abertura 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 T diez no Abertura Abertura Brinricht Abertura 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 Boa, não! Já tá na rua, justinho, não é? Justinho, não é? Justinho, não é? Justinho, não é? E a mão do abater? Joga a chuva, não é? Joga a chuva, não é? Joga a chuva, não é? Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! 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 Puxa, puxa o ombro! Puxa o coutubelo dele! Puxa o coutubelo dele! Puxa o coutubelo! Puxa! 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 Puxa o coutubelo! Puxa-puxa! Puxa! Não desiste agora, não desiste. Não desiste agora, não desiste agora. Não desiste agora, não desiste agora.